Eu acho que nós temos um bom diálogo com o governador do Estado e eu acho que hoje a nossa intenção é que o vice venha pelo partido do governador, pelos republicanos, acho que isso ajuda bastante, inclusive com toda a aproximação que a gente está tendo com o governo também. Eu vi se a nossa discussão tem que ser alguém que conheça Rio Grande da Serra, que ame a cidade e que faça de coração aquilo que Rio Grande da Serra precisa para que a gente busque uma cidade melhor.